Meu nome é Josuel Destaque, treinador de campeões, mais conhecido como colecionador de cinturão como técnico. Estou aqui hoje para falar um pouco da minha história e do trabalho de 40 cinturões. Nesses 40 cinturões, os 12 mais importantes foram com Vitor Belfort, Paulo Filho, Ricardo Arona, Anderson Silva, Ronaldo Jacaré, Rafael Feijão, Rubem Macula, Rodrigo Ruiz, Deme Maia, Arley Alves, campeão do TURF Brasil, entre outros, né? São 40 aí nessa hora que a gente passa, mas o mais importante foi esses 4 cinturões aí do UFC, com o WEC com Paulo Filho, o UFC com o Vitor Belfort, o Kendi Reide também com o Vitor Belfort e o cinturão do Ronaldo Jacaré no Strike 4 junto com o Rafael Feijão e as 10 defesas de Anderson Silva. Então isso aí, eu acho que ainda não teve um técnico que vai conseguir fazer esse efeito. O dia que tiver, eu acho que Deus já teria me levado. O importante aqui, ó, é a proteção das mãos, né? Para não machucar na hora de bater, né? Para não criar lesão, né? Vamos ser uma mantela firme, ó. Vai te dar um apoio. Se a bandagem não estiver perfeita, ele vai bater com insegurança, né? Ele batendo com insegurança, vai causar danos, né? Por isso que a gente tem, às vezes, de comprar esse outro detalhe aqui, tá, gente? A gente tem que comprar sempre uma bandagem de 5 metros, porque ela realmente vai fazer uma proteção maior, né? E quando a gente não tem uma bandagem de 5 metros, a gente tem que improvisar aqui, ó. Mas isso também é importante, tá? Fazer uma boa bandagem. Isso aqui já vai dar uma firmeza bastante boa na mão do meu amigo aqui, que a gente vai trocar umas grandes informações. Contra esses leões aí, ó. Repara a parte física, a gente. Repara a parte tática e técnica, né? Já me perguntaram pra mim, destaque? Antigamente, o lutador, o que que acontecia com o lutador? O lutador, sim, a parte física, ele luta. E pode vencer ou não. Mas com a parte física, ele chega mais longe. Fica mais forte, né? Ele aumenta a chance dele de vencer pelo tempo, né? Aumenta a chance, né? Contra é bom, preparador físico. Não tem barreiras, né? Então, isso é muito importante. Aham. Andar junto, né? Você viu que os russos, se eu não me engano muito, em 1953, né? Eles começaram a ficar mais fortes do que todo mundo. Sim. Né? É, eu particularmente, eu alicercei meu trabalho em cima da filosofia russa. É. Minha especialidade... Eu gosto do russu. Minha especialidade é a periodização e é todinho baseado na russa. Eu gosto do Matrijev, cara. Se não gosta de bloco, não é comigo, não. Matrijev é meu pai, cara. Matrijev é meu pai. Isso aí, ó. Eu tô me sentindo, cara. Realmente, dá uma firmeza. Dá uma firmeza, né? Isso é importante aí pra quem tá começando, né? Aquecer o níquido silovial, normal. Essa é a origem, então? Isso que é um aquecimento que ele reproduz quando ele vai lutar? É, muito lado. Que loucura. Aprendendo, ó. Você já tá aprendendo um monte de coisa no vídeo aí que você não sabia, ó. É, muito lado. É, muito lado. Quando jogar, joga na minha cara. Joga no rosto dele. No rosto. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Respira. Pô, até foi preguiçoso. Só a hora de morrer um pouco. Só um pouco. Destaque, como é que tá? Olha, com certeza ele tá passando pelos primeiros testes, né? Ele tá indo, né? Porque ele tem uma força de vontade muito grande mental, né? E essa força mental dele é importante. Agora eu sei porque ele faz campeão. Porque ele também não quer desistir. Isso é muito importante. É igual você, Dani. Não é que você não desiste. É, muito bem. Eu elogio o destes dos destaques, hein? Como tá aí, Rubens? Cara, pelo que eu vi isso aqui é algo de começo de treino deles. Eu quero ir embora. Jacareta ali, suando. Hã? Com plateia aqui, vendo eu me ferrar, ó. A galera filmando. A gente quer ver o finalzinho, a gente puxar o gás. Aqui puxar gás, né? Vai arrumar serviço pra você, cara. Faça essa ajoelhada voadora. Qual é a base do treino que vai me dar essa ajoelhada voadora de pular a uma altura de bater no queixo, tá? A base da ajoelhada voadora é a perna à frente, a joelha lá. E aí, o que o rodador vai fazer? É essa perna que vem. A perna de frente, da de trás, dá um passe à frente. E a de trás, que fica na frente, ela vem soltando, ó. Com potência. Né? O lutador tem que fazer isso. Entendeu? Então, o bacaré vai meter dez vezes. Dez, dez. Tá? Eu fiz isso hoje. Só que hoje eu vou mandar trocar. Vai fazer vinte então, Jacareta. Vai fazer vinte no total. Vamos lá, Jacareta. Dez pra mostrar pra ele. Um. Outro lado. Outro lado. Outro lado. Oi! Tá entendendo agora, William? Quem é esse cara? Boa! Outro lado. Sim! Olha o som, escuta o som. Tá boa! Nove! A pratinha agora! Opa, pra mim! Esse aí não pode usar na luta, tá? Cada um pode escolher três golpes e tu pode usar na luta, pessoal. Não, esse aí não faz, a gente vai na luta não. Perna! Você tem que... Então, mestre, é esse que vai. Esse aqui, ó. Você vai levantar? É o impulso aqui, ó. Aí! Uh! Vai pra frente. Vamos lá. Um. Vamos tentar. Vamos tentando. Vai. Continuando. Só bater. Vem na impulsão. Isso! Vem na de novo. Dois! Três! 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 Quatro! Três! Cinco! Três! Seis! Três! 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 Já tem um aquecido. Tá boa! Vai, vai, vai. Heee! Ó! Três! Começou, primo! Agora é a mesma coisa? É muito bom porque ele tem que vibra por você, mesmo quando você faz as coisas erradas. A mesma coisa que você vai dar o que? O martelo da capoeira. Vai meter direto, jab, vai jogar o martelo da capoeira aqui, na costela, com a pressão do jacaré. Capoeira tem coach ube, eu tô sabendo, no vento, um, eu quero essa pressão, dois, três, quatro, cinco, vai velocidade, vai, vamos, vai, tobe, agora boa, beça, boa, vamos lá, Martelo, 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 Martelo. O que que a gente vai fazer? Jab, só, e vai descer essa mão e mandar o chute. Essa mão é... É, essa mão é... O nome desse papelão tá e se chama Haiky, né? Na capoeira é o martelo, o vale tudo é chute na cabeça, chute na costela, chute na perna. Tá? O MMA é chute na cabeça, chute na costela, chute no pé. Tá bom? Até porque, pra... Importante dizer isso, que o próprio MMA ainda não tem um estudo mecânico, né? A gente dá pra tudo em estudo, tá? Por isso que é importante fazer essa experiência com grandes nomes da parte física, né? Os preparadores, porque o MMA em si, né, tá em estudo. Eu acredito que 10 anos pra frente vai tá bastante evoluído. Tá, vamo lá. Jab. Jab. Chuta o pé direito. Ponta, jab. Agora mantém a ponta do pé. Ponta do pé e manda. Chuta com a ponta do pé. É isso. Vai. Boa! Só vira o pé na hora de disputar. Ok. Tá? Boa! Vambora! 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 Zé potência. Isso! Vambora! Isso, coach! Vambora! Vambora! Jebe mais na cara. Jebe mais na cara. Vambora! Boa! Feito! Vambora! Jove! Vambora! Vambora! Pensa! Começa a se aquecer, coach. É isso aí. Agora nós vamos botar o joelho na mesma perna e chutou. Ok? Então... Ah! 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 Aí... Aí... O cara entrou na perna do Ronaldo Jacaré, ó. Pra tentar botar o Ronaldo pro Jacaré pra baixo. Aí o Ronaldo, ó... Ameaçou pro joelho e vai fazer isso, cara. Ah! Pega na cabeça. Tá? Então vamos lá. Entrei na perna do Ronaldo. Ah! Ei! 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 A tua! A boa! A palaryce! Ei! Vem! Vamos! Cara, você viu o chute que ele deu pra Larissa? Imagina se ele falasse o do Conte Rubens. Misericórdia. Cara, mandaram uma aqui, ó. Misericórdia. Aí, meu bé. O NME é tudo. O que você vai fazer? Vai fazer o que você é bom, você tem que treinar o que você é bom. Então, o que o Coco tá puxando pra você? tá puxando pra você o que você sabe pra você aprimorar que você é melhor que vai me matar como lutador ele tem que fazer 70% da modalidade dele e 30% da outra defesa aí ele desenvolve entendeu ele não perdeu força no chute ele foi poupando o pace dele mas a eficácia do chute entrou sempre igual é surreal isso surreal porque a gente vai cansando vem cá Zero você me entende vem cá fica comigo que seu pai vai dar um descanso não, não descanso não seu cachorro você é muito cachorro olha, sentou perto de mim ó, golpe ó, roubou surreal você vê que ele vai ficando mais lento mas não perde a força do chute dele eu potei o chute dele é isso fica na parede ali fica na parede você vai ver uma coisa marca aí, um minuto você vê pode, esgrima, esgrima aqui tá valendo, vai vai na defesa é isso aí só deixa a gente levar pra baixo tá bom, faz força 15 segundos ela tá pra baixo agora ela tá pra baixo olha o tanto de força que você gastou porra esse é que o pessoal não tem noção o tanto de força que a gente faz você viu o tanto de força que foi aí absurdo absurdo defender isso aqui já vai tudo a energia embora é muito muito ainda mais assim que eu tive que ficar lutando o tempo inteiro não pra contra-atacar atacar nada só pra me defender só pra ele não me pôr no chão é nossa senhora muita força, não é? aham fala como é que é então nunca mais me falar se defender cansa menos ele quer atacar, hein se defender cansa menos ele quer atacar cansa menos? o pessoal não tem noção do tamanho da força que a gente tem ou seja, é um esporte extremamente estratégico né estratégico fala assim, porra, luta chata os caras se grimando na tela porra, luta chata meu deus ninguém tem a pressão, né? que vai é matador matador, cara não, e assim você devia ter muita arma pra você usar ali agora você quis que eu fizesse força é e aí não, e aí é o seguinte depois que gasta a força assim é difícil se recuperar o que o cara fez sim tem sua alma aí que entra o Daniel com um beijo pra manter essa força eu treinei muito eu tô tudo eu treinei muito